Se falar sobre propósito em ativos que estão localizados, por exemplo, na economia real, você tem uma criptomoeda, então ele tem um propósito ali bem definido, todo mundo conhece, é uma criptomoeda para fazer transações, você tem contratos inteligentes, é um pouco mais complicado, mas você tem aplicabilidade, você consegue falar sobre isso, como que eu faço uma aplicação em negócios, como que eu faço ali empréstimos com esses contratos inteligentes, ou até negociações, mas quando a gente entra em games especificamente, é difícil a gente convencer uma tia, uma avó de que você está jogando ali, você tem um propósito para estar jogando, para estar sentado em casa, jogando bastante jogo digital, que às vezes tem um propósito mais interno, não tem muita aplicabilidade fora daquele universo que você está inserido. Como que o cripto chegou nesse mercado de games, de jogos, como que na sua visão ele está estabelecido hoje, a gente tem muito cripto game no mercado, queria até que você explicasse um pouco disso, como que chegou nesse cripto game, você acha que esse é o patamar ideal, você acha que tem muito a evoluir ainda os criptoativos dentro do universo de jogos? Porque os jogos eles são gigantescos, é um mercado bilionário, trilionário, se você somar indústria da música e cinema juntos, não dá o que o mercado de jogos produz todos os anos, então é um mercado a ser explorado e ter cripto dentro desse mercado é uma boa jogada. Está no patamar ideal, como que você avalia isso? Está bem no começo, acho que a gente está começando a perceber, primeiro que esse mercado é muito grande, você tem jogadores e virou um negócio, você tem hoje vários tipos de concursos, torneios etc, tem pessoas profissionais em game mesmo, então para a pessoa que vai começar ainda um jogo, como é que ela começa? Como é que ela, ah tem que disputar um campeonato super mega power, gastar um dinheiro pesado, como é que você vai fazer? Então eu acho que você tem vários tipos de criptoativos aí que fazem com que a pessoa consiga ganhar dinheiro, fazer uma renda jogando, não no nível profissional, às vezes jogando no nível médio etc, já dá para fazer um dinheirinho. Hoje, o que é legal também é o seguinte, essa intercambiabilidade que os criptoativos dão, quer dizer, você precisa comprar uma coisa num determinado jogo, e você tem uma criptomoeda de um outro jogo, você pode trocar essa criptomoeda para conseguir ativos num jogo que você está iniciando, mas um que você já é muito bom, você pega os ativos que você conquistou nesse jogo e troca por um outro jogo que você está iniciando ainda. Então eu acho que essa intercambiabilidade que a moeda dá, através dos Decentralized Exchange, você muda as plataformas, você consegue efetivamente ter valor agregado que você tinha num jogo se você transferir para outro. Obrigado.